Música O brilho dos sons é intenso O som das cores foi apagada Brum e o pneu ótico e tenso Fecho minha velha retornada Sabelos ao vento, crianças unidas Torno da mãe negra Chuva de luzes refletidas E paz de amor se encerra Música 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 Temos ao vento Crianças unidas Ouro da mãe terra Chega de luzes Repetidas E quase a voz E cerra Ha!